Sem você, com a minha vida O que será de mim sem eu? Obrigada meus amores! Festeja Cocal 2019, nós estamos aqui com o anfitrião da festa de hoje E não só da festa de hoje, mas de todo esse evento maravilhoso Mais um ano, é o sétimo ano, se não me engano, de organização Bernardo Filho, secretário de Cultura, boa noite Seja bem-vindo à TV Multiplique Boa noite, eu que agradeço a participação de vocês nesse Festeja Cocal 2019 Pra gente é uma honra estar recebendo visitantes, conterrâneos, amigos, vizinhos como vocês Em cidades vizinhas, vem compartilhar com a gente esse momento tão importante Que é o nosso Festeja Cocal O que é que um visitante pode esperar do Festeja Cocal 2019? Olha, sem sobra de dúvidas, superando o ano passado Ano passado a gente teve aí grandes atrações, como o chão de avião E esse ano tem o Edo Safadão, Calcinha Preta, dentre outras atrações a nível nacional E o povo pode aguardar, quem participou ontem, está participando hoje Grandes atrações virão E eu espero de coração que seja um festejo tranquilo Paz, harmonia Que o povo que venha se divertir, venha com intuito mesmo de se divertir Porque é segurança garantida Aqui a descer meu abraço ao trabalho da Polícia Militar Civil Que está dando todo esse suporte Agradecendo também ao Governo do Estado Através do deputado Jorginho Neto Que está nos apoiando nesse grande evento É claro que sem o apoio de parceiros Não poderia estar realizando um evento desse porte Segurança, saúde, infraestrutura Tudo isso foi pensado com carinho para receber Não só o pessoal do Cocal, mas também o pessoal de fora? Sem sobra de dúvidas Hoje, nesse período de festejo A gente recebe, além de nossos visitantes, conterrâneos Pessoas de outros estados Nós temos aqui amigos de Maranhão, Ceará Enfim, aqui nós estamos aqui numa confraternização Nesse intercâmbio cultural, podemos dizer assim Onde o povo se junta nessa praça Nessa praça de evento Que hoje era considerada a praça de evento dentro do Cajú E hoje nós temos um anexo Esse complexo de lazer e cultura Que compreende aqui Praça Neto Cajú E a praça Centro Cultural Enfim, se tornou pequeno Para esse evento grande A praça de Cocal hoje Tornou reduzida Para a multidão que vai Principalmente amanhã receber o Elas Safadão Mas é coração de mãe, sempre cada mais um? Sem sobra de dúvidas É que era o seguinte Se não tiver Vamos dividir Ficar pulando só no pé Para o amigo poder chegar lá E todo mundo vai dançar Se vestir Até porque vai ser reduzida Essas mesas Já conversamos com os Os quiosques Os donos e os vendedores ambulantes Eles entenderem Porque quando você tira uma mesa A cadeira Você vai criar mais espaço Para os visitantes Aqueles suliões Dançar o forrozinho Você tá com sua namorada Enfim, aproveitar a noite Isso é o mais importante A gente agradece mais uma vez A receptividade aqui de Cocal da Estação E claro, agradecer o secretário de Cultura Que sempre nos recebe tão bem Para encerrar, em uma só palavra Defina o Festejo da Cocal 2019 Uma só palavra Show! Simplesmente! Olha, primeiramente Agradecer a presença de vocês aqui em nossa cidade E a expectativa é a melhor Porque Essa é uma festa Realizada com muito carinho Porque nossa cidade já Vem trazendo muitas atrações Ano passado teve cheio de avião E esse ano Trazendo o Wesley Safadão E outras atrações Calcinha preta Vai ter muita coisa boa A cultura do Cocal Vai ser valorizada Vai ter artista da terra No Festejo da Cocal? Sim, sim Eu vou cantar no dia 14 Vamos estar fazendo abertura aí Para a calcinha preta Vamos estar tendo essa honra De vir Abrilhantar também E outros artistas locais também Vão marcar presença Nessa festa A expectativa é muito grande Vai ter muita banda boa Amanhã o Wesley Safadão Está aqui agitando Cocal E vai ter A gente espera Público de todas as regiões Que venha Porque vai ser bom Muito bom E quarta-feira Tem calcinha preta Também Que é muito bom Vai agitar muito A cidade de Cocal O Festejo está bem animado Como nós prometemos Nós já estamos aqui Cocal da estação Esse clima maravilhoso Lá atrás tem Forró das antigas Já já o melhor das antigas Com lagosta bronzeada Quer conferir lagosta Vem com a gente Que a gente vai para o meio do povo E você fica aqui TV Multiplique A gente se vê Vamos conferir o que tem de bom por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom Olha aqui Todo lugar tem um Buritiense Olha aqui quem eu encontro O professor Irina Professor Irina O que ele fez sair de tão longe Para estar aqui hoje Olha o forró das antigas Que fez sair Eu saí de Buritiense Para prestigiar O Festejo e Cocal Que está muito maravilhoso Com essa banda maravilhosa Lagosta bronzeada E amanhã e depois A expectativa é vir de novo Calcinha preta Calcinha preta É uma banda esperada Vai ser muito bom E a gente continua aqui No meio do povão Olha só quem nós encontramos aqui Vamos lá Vamos lá Estamos aqui agora No meio do povão aqui TV Multiplique Olha a galera De Buritidus Lopes A gente sempre diz Que em todo lugar Tem um Buritiense Olha aí onde é que tem Buritiense No Festejo da Cocal Estamos aqui com a Stephanie A Valderes E o Alisson Alisson Qual a expectativa Para esse Festejo da Cocal 2019 Garanto que o prefeito E a situação de Cocal Está de parabéns Hoje por todo esse evento Prestativo A toda a população E só agradecer O prefeito está de parabéns A Secretaria de Cultura E a Queria saber agora Das meninas Valderes O que lhe fez Sair de Buritidus Lopes Para estar aqui hoje A banda maravilhosa Sou fã número 1 Da banda E aí Eu tive que vir Para estigiar E o prefeito Está de parabéns E aí Stephanie O que lhe fez Sair de Buritidus Para estar aqui hoje Eu sou fã da banda E as festas aqui Estão sempre maravilhosas Eu gosto muito As festas aqui E quem não veio Qual é o recado Que você deixa Para quem não veio hoje Perdeu Faça o convite aí Aproveita e faz o convite Faça o convite Para quem não veio hoje Olha Eu fui assim safadão Viu Pode vir Stephanie vai estar aqui A gente continua No meio do povão TV Multiplica é assim No meio do povão Vamos invadir aqui a galera Para ver o que a galera Está pensando Aqui, aqui Fala minha Nossa Senhora Aqui Não A recepção Vem aqui Vem aqui Não A recepção já foi demais Eu gostaria de saber O nome dessa figura Vixe maravilhoso Faça esse É incrível 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 Né Para chamar nossa família Aqui Espera aí Vamos chamar agora Nossa parte poste Né Rayala Rox Rayala Vem cá Oi meu amor Ela vem diretamente de graça Quero mostrar para você O que ela acha No festejo de cocau E aí meu amor O que você achou No festejo de cocau Olha Eu tenho muita coisa Para falar Desse festejo maravilhoso Na nossa cidade É um festejo Que é patrocinado Pela prefeitura municipal De cocau Que tem muito proveito Para nossa comunidade Né A gente vê a comunidade Em peso Aproveitando Uma segurança Em peso A Secretaria Olha só onde é que tem buritiense Que que produções Fecheja cocau Que que o que ele fez Sai de Buriti hoje Em plena segunda-feira Para estar aqui no cocau É Boa noite a gatoza Da TV Multiplico É o seguinte Hoje Caninana Eu sou fã de De Logas Datas Então Foi um artista Que me trouxe para cá Com uma satisfação enorme Porque cocau É uma cidade Muito próxima da nossa Então Aí eu me sinto aqui em casa E encontrando com vocês Aqui é mais feliz ainda Eu estar aqui hoje Nesse momento Cocau Festejando É E amanhã Hoje tem o É Safadão Então todos nós Já de já Convidados Para Safadão Para cá Bom Tem mais buritinho Esse aqui Olha aqui Frank Cardoso Ele que Ele que agora Festejou mais uma primavera Né Frank Cardoso Tá mais velho Um ano Mais velho Não Mais velho Também E o que ele fez Sair de Buriti Para estar aqui hoje Sou fã do Caninana É Acompanho o Caninana Há muito tempo O trabalho dele E Gosto muito das músicas É um dos maiores Compositores Do Nordeste Galera que não sabe Mas muitas músicas Que Safadão Sai a rodada Esse pessoal Tá cantando É do Caninana Sou muito fã E falei que um dia Ele ainda iria tocar Por aqui E teve a oportunidade De estar em Cocau E eu não poderia perder Esse momento E amanhã Frank Cardoso Vai estar por aqui Com certeza Vamos tá aí Curtindo Safadão Não sei se tem como É alguém encontrar alguém Que vai ter Vai ter que estar lotado Isso aqui amanhã Não sei se tem como Tchau Tchau